Agora vai sobrar com ele, ele domina, já passou pelo primeiro, já passou pelo segundo, vai fazer o gol, tocou, é trick, é trick do Pedrinho, gol do Colégio Senna, Pedro, Pedro, Pedrinho, é trick pra ele. Sai do meu João Miguel, vai terminar o jogo o Fabio Nunes, e o Colégio Senna é campeão da categoria sub-7, série prata, parabéns a galerinha, comemorando, vamos ouvir, Pedrinho vai levantar, e o Colégio Senna é campeão. Sub-7, série prata, é campeão, é campeão. Rafael Oliveira tá aqui, vai Rafa, camisa 56, 566, olha a bola batida, a bola batida de longe. Gol do FG Academy, o chute de longe, Pietro Guarilha vai pra rede. Olha a bola batida, gol do Grêmio. Gilberto, Gilberto, empata o jogo, vai terminar o jogo, Fabio Nunes, aí está, final de partida. E a decisão vai para o Churautes, também no sub-9, série prata, continua 1x0. O FG tem que fazer, pra continuar, vai com a número 11, o Davi Miguel, 5 segundos, Davi Miguel, bateu, defendeu, defendeu, defendeu. E o Grêmio, é campeão da série prata, sub-9, pegou, pegou o goleirão, Davi, festa do Grêmio. Os jogadores do Grêmio, vão ali, ó, gritar que é campeão da série prata, sub-9, estão na final da Recopa. É campeão, é campeão, é campeão, dois FGB, um Flamengo, gol de cabeça, rapaz. Jogo movimentado na final da série prata. Olha o Pedro, dominou, cortou, para a direita, pode bater, ele bate para o gol, a bola vai entrar, a bola vai entrar, a bola vai entrar. Pedro, Pedro, é o nome dele. Gol do FGB, Pedro. É lateral. Pedro, fecha o meio, Pedro. Aí está, vai terminar o jogo. Final de partida, FGB, campeão da série prata. Aí a galerinha do FG, vindo de campeão, na tela da Crack TV. É campeão, é campeão, é campeão. É uma jornada, jornada de transmissão, rapaz. Várias finais na tela da Crack TV. Calma, Vinho. Calma. Vamos todos. Para a jogada, cruzamento. Dominou, tenta o drible. A bola batida cruzada, o toque para trás, a chance do gol. Gustavo! Gustavo! O técnico Lucas falou o que você ia fazer e fez. Gol! Da Casa de Portugal. Gustavo! Bruna Nassif está nesse evento. Bruna Nassif, um abraço para Bruna. Vai terminar o jogo aqui, hein? Vai terminar o jogo aqui. E a Casa de Portugal é campeã da categoria sub-13 da série prata da Copa do Rei de Futset. Parabéns à galerinha da Casa de Portugal. Parabéns também à galerinha do Arsenal. A premiação da série prata. Casa de Portugal recebendo ali as medalhas de campeões. O lateral vai ser cobrado. Bola na frente. Vem o articular. Driblou a chance do gol da vitória. O gol do título. O gol do título, Miguel. Gol! Do articular. O nome dele é Miguel. Segundo gol dele no jogo. O terceiro do articular. E faz o gol do título da série prata no sub-15. Final de jogo. Projeto articular campeão da Copa do Rei sub-15, série prata. Tá aí. Os jogadores do articular vão gritar. É o número oito ali. O capitão vai levantar o troféu. É campeão! É campeão! 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 É o articular! O Tylon! É campeão! 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 Campeão!